Fala galera do canal, tudo bom com vocês? Galera, o projeto de hoje nós vamos usar esse pote, que é um pote de margarina, de meio quilo. Vamos fazer um projetinho com ele. Também vamos usar esses palitos, né, de espetinho. Esses canudinhos que tem ali a parte flexível, né. Esses material aí nós vamos utilizar para fazer o nosso projeto de hoje. Então galera, o primeiro passo, nós vamos tirar essa estampa, né, essa tinta ali, né. Nós vamos usar com o auxílio de bombril. Nós vamos lixar o pote inteirinho. Vocês também podem fazer isso debaixo da água ali, com a torneira, né, com detergente, que sai também com bastante facilidade. Vamos deixar esse pote bem limpinho. Assim galera, ficou desse jeito ali, ó. Saiu toda a estampa fora. Então agora nós vamos fazer a base do projeto aqui, né. Essa base aqui, nós vamos usar dois palitos inteiros, né. Vamos deixar mais ou menos em forma de V. Dessa maneira ali nós vamos deixar a base. E para fazer um acabamento legal, nós vamos pegar essa parte flexível do canudo. Nós vamos colocar ali na frente, ali na... para fazer a voltinha ali na frente. É para que fica uma estética melhor, um acabamento melhor, né. E serve certinho ali na... dentro do olho do... esse canudinho ali, né. Então galera, vamos colar ali agora esse canudinho. Essa parte ali na frente, que ficou... parte oval ali, né. É só colocar um pouco de cola quente. Isso já... já fixa. Então galera, ali... depois de ter feito ele esse primeiro passo, agora nós vamos fixar na base ali do pote. Vamos colocar... vamos tipo pontear, né. Pontear com cola... cola quente. Para fixar esses palitos ali. E aí galera, vocês já devem saber o que que é isso, né. Que fica... esse projetinho é fácil de saber já o que que vai sair, né. Olha, agora vamos colar ali a... parte de trás também. Fixar, deixar bem fixo. E aí galera, quem é novo no canal, né. Não se esquece de se inscrever no canal. Deixa ali seu like, né. Se quiser deixar algum comentário. Que eu possa responder mais tarde. E isso ajuda bastante o nosso canal a crescer. Beleza galera, ali a gente já... já colou, né. Agora vamos para o próximo passo. Nós vamos usar esse pedaço aqui de... De um pão prensado. Que é... Que tem uma espessura de aproximadamente 3 milímetros. Vamos fazer... É... Com a pautilha da tera copo de 51 milímetros. Vamos fazer ali duas... Tipo duas aruelas aí na verdade, né. Que a gente precisa de uma espessura de uns... De uns 5, 6 milímetros. Então eu vou juntar esses dois... Para deixar essa espessura. Aí como o compreensado ali... Fica uma zeré barba... A hora que a gente faz a... O corte. Vamos fazer um acabamento ali... Tirando ali o... Essa zeré barba ali da... Da madeira. Também depois vamos... Fazer o lixamento... Para deixar bem uniforme... Essa parte do corte ali. E aí? A gente já fez o acabamento. Agora a gente vai... Fazer a junção dessas duas aruelas. Só colocar um pouco de cola quente... E fazer a junção. Daí a gente já tem uma espessura... De uns 5, 6 milímetros. Olha galera. Agora ficou fácil, né. Agora ficou fácil para descobrir o que é, né. Pois é galera. Vamos fazer um carinho de mão. Um carinho de mão. Vamos fazer. Então galera. Vamos fazer agora... A parte aqui do pezinho. Do carinho. Preciso fazer esse suporte. E suporte também. É bem fácil de fazer. É... Colocar... É tipo... Em forma de V também. Fazer um corte. Dois pedaços de palito. E para fazer a voltinha... De novo. Novamente. Vamos ter o auxílio aí... Do canudinho. Do canudinho ali. Da parte flexível, né. Conforme eu estou fazendo ali. E aí galera. É um projetinho legal. É... Até mesmo... Olha só. Só... Estou utilizando palito, né. Esses palitos de... Espetinho. O próprio pote, né. E... Os insumos, né. A cola quente, né. Que a gente precisa, né. O que dá para fazer... Olha só, gente. É... Vocês podem até... Até vender esse tipo de... Na verdade é um tipo de artesanato, né galera. Que dá para enfeitar. É do jeito que vocês quiserem. Dá para pintar. Dá para... Colocar algum... Algum tipo de tecido colorido. Colar um tecido colorido no pote, né. Para ficar uma aparência bem legal. E vocês podem até... Até fazer umas vendas, né. Colocar um... É... Uma florzinha, né. Uma coisa ali. Para plantar. Que fica bem... Bem bonito. Olha o pezinho. Está quase pronto, galera. Agora eu estou só fazendo agora a junção. Dos dois pezinhos. Para fazer um reforço. Olha lá. Estou colocando duas hastes. Para fazer o reforço. Para não ficar muito bambu. Porque como vai ter um pouco de peso. Depois pôs dentro. Para ele não ficar bambu. Aí a gente coloca um reforço. Na verdade. Até o próprio carinho de mão. Também... Também... É dessa forma, né. Olha só. Ficou desse jeito ali. Olha lá. O pezinho está pronto. Olha, galera. A rodinha. Nós vamos colocar só no final. Por quê? Eu vou... Porque eu já fiz aí o eixo. Eu já cortei o eixo também. Olha. No próprio palitinho também. Que vai encaixar. Se encaixado ali. É que eu vou fazer a pintura nesse carinho. Daí só que eu vou fazer a rodinha de outra cor. E o carinho de mão. Vou usar a tinta azul. E a rodinha. Eu vou utilizar a tinta preta. Por isso que eu não colei agora. Olha, galera. Acabei de pintar. Ficou dessa maneira ali, olha. E é bom a gente fazer uns furinhos no fundo. Porque como eu vou plantar... Colocar uma plantinha dentro. Precisa ter uma drenagem, né. Para não ficar muito encharcado. E ficou dessa maneira aí, galera. Olha só. Olha só o resultado final. Não ficou bonito, galera? Olha só. E se inscreva no canal, galera. Deixa o seu like, né. Se gostou desse vídeo, compartilha também. Vai ajudar bastante o nosso canal a crescer. E olha só que bonito que ficou, né. Muito show, né. Então tá, galera. Até a próxima. Valeu!